Música Vale da gaiola Vale da gaiola Vale da gaiola Vale da gaiola Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Senta na gaiola Senta na gaiola Olha a inimiga ficando de cara Senta na gaiola Senta na gaiola Olha a inimiga ficando de cara Senta na gaiola Senta na gaiola Olha a inimiga ficando de cara Olha a inimiga ficando de cara Olha a inimiga ficando de cara Segunda mente, vai pra puta que pariu E terceira mente, senta na boca Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara aqui Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara aqui Senta, frente, senta, frente Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara aqui Olha a inimiga ficando de cara aqui Tataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataataata Obrigado.